Como eu comentei aí no vídeo anterior, a moto aí estava bem sujinha né, vou aproveitar para dar uma limpadinha né. E eu vou falar o seguinte aqui, por que eu acho importante, mesmo que você não tenha muito espaço, não possa lavar a moto, propriamente dita, por que é importante você fazer uma limpeza na moto, periodicamente, você mesmo. Porque, o que acontece, a moto é um sistema mecânico dinâmico né, e as coisas vão se desgastando conforme o uso. Para mim, que uso a moto todos os dias, apesar do trajeto ser curto, qualquer pequena diferença no comportamento da moto, você acaba percebendo, que nem esses dias eu percebi que eu estava acelerando e a moto estava demorando para dar aquela engrenada, para continuar andando, para começar a andar, e isso é um sinal claro de que a corrente está frouxa né. E aí no vídeo anterior a gente pegou aqui, fez a regulagem da corrente e está resolvido né. Então assim, mas tem outras coisas que às vezes você não percebe na moto né, a não ser que você olhe com atenção. Então, qual é o meu procedimento aqui, quando eu vou fazer a limpeza da moto né, eu vou até, eu sempre trago essa, essa minha caixinha de coisas aqui, eu trago uns panos né, eu compro esses rolinhos de Perfex, que é barato e é ótimo, tanto para limpar a moto, quanto para limpar as mãos e porra, isso aqui é muito prático. É, tem esse, limpa contatos com óleo, não é aqueles limpa contatos que geralmente se usa em placa mãe né, em equipamento eletrônico, é mais para contato que tenha, que tenha movimento né, então eu uso isso aqui por exemplo no sensor do freio, no sensor do descanso né, no sensor de embreagem, no sensor de embreagem para dar partida, no sensor do descanso que desliga a moto quando, quando o descanso abaixa né, e você tá com ela engrenada. É, nos comandos do pisca, eu pego ali e jogo já dentro, jogo dentro do comando do pisca, eu trago esse Starrett M1 aqui, tem gente que não abre mão do WD40 por nada, eu também acho o WD40 fantástico, mas o WD40 custa uns 20 reais, aqui por perto né, e o Starrett custa 8, 9, então custo benefício é muito melhor. E para mim, atende tudo que eu preciso né, que é limpar alguma coisa que esteja suja de graça, limpar alguma peça, soltar um parafuso que esteja preso né, eu jogo um pouquinho isso aqui nas molas, da mola do acelerador né, aquela mola de retorno do acelerador né, quando você puxa o acelerador, a mola do, que fica no, essa molinha aqui né, essa mola que fica aqui na, na mola do retorno do cabo né, eu jogo um pouquinho ali né, algumas partes que, geralmente você não vai colocar graxa, mas é bom ter pelo menos uma limpezazinha periódica. Na corrente, eu costumo usar esse ultralube aqui para corrente, eu acho ele muito bom né, ele é um spray de grafite com óleo, só tem um problema né, ele é espetacular em termos de lubrificação, mas agora se você for comparar, a minha roda dianteira né, que está ali relativamente limpa né, está brilhando, com a minha roda traseira, você vai ver que a minha roda traseira, parece até que eu pintei de preto fosco, fica até bonito na moto preta, mas é, é tudo o resto de sujeira e pó que voou da, a minha coroa também né, ela, ela é prata, está preta, por causa do grafite. Se eu pegar aqui, passar aqui o pano, vocês podem ver a diferença aí, né, vocês podem ver a diferença de contraste aí dessa parte que eu limpei, aqui que eu não limpei, faz uma sujeira enorme. mas ainda assim eu acho isso muito prático e ele é muito bom em termos de lubrificação, então eu continuo usando ele. E para limpeza da moto, na verdade eu não uso praticamente nada, a única coisa que eu uso é esse lustra móveis aqui da Poliflor, é, lembrando que eu não ganho nada por estar fazendo, não é nenhuma questão de fazer propaganda nem nada disso, é só uma questão de mostrar o que que eu uso e funciona para mim, né. Por que que eu gosto do lustra móveis? Porque a moto tem peças de metal, esse aqui é aquele multi-superfície, né. Por que que eu gosto muito dele? Porque ele é prático de aplicar, eu não vou fazer sujeira aqui no estacionamento do prédio, né, eu não vou gastar água, porque qual é o meu processo? Eu pego um pano limpo, eu passo na moto toda, vou passando na moto toda para tirar essa sujeirinha aqui bacana que está aqui, né, e aí vou tirando esse pó todo da moto toda, enquanto eu estou fazendo isso eu estou olhando, eu estou tirando a poeira aqui, eu estou olhando o tanque, eu estou começando a tirar a poeira aqui entre os cabos, eu vejo se os cabos estão bonitinhos, né, se não tem o cabo pegando aqui nessa dobra, porque aí daqui a pouco você vai começar a ter problema de elétrica, né, nesse caso não que são os cabos do acelerador e da embreagem, mas do outro lado tem os cabos de energia. Fico olhando para ver se aqui não tem nenhum sinal de ferrugem, alguma coisa, até tem algumas coisas aqui que eu tenho que dar uma lixadinha, mas eu vou fazer uma manutenção nesse garfo aqui um dia, então quando eu fizer eu faço essa passada dessa lixada. E aí eu vou fazendo essa limpeza, vou dando uma limpada aqui, vou passando um paninho aqui tirando os pós, né, e vou para o outro lado da moto e começo a olhar e vejo se não está vazando óleo em nenhuma junta, né, em nenhum lugar que eu já não saiba que esteja vazando, porque tem alguns que eu sei que está vazando um pouquinho, né, tipo aqui está meio sujo, mas nada que pingue não, é só um vazamento pequeno. E aí eu vou limpando e vou olhando. Ah, aqui como é que está a minha pedaleira? Está bacana? Ela está com folga? Ela entortou? O que é o pedal do câmbio? Agora eu troquei o pedal do câmbio, vocês viram em um vídeo anterior. O pedal do câmbio quebrou essa molinha aqui. Talvez se eu tivesse se inspecionado com mais cuidado, eu teria visto que ela estava para quebrar, né, antes de que ela quebrar. Vou vendo se a corrente está bem esticada, porque eu estou limpando aqui essa área aqui, estou vendo se a corrente está bem esticada. Aproveito e já verifico. Você dá uma olhadinha. Eu já fiz isso, né, em um outro vídeo anterior aí. Você abre aqui, dá uma olhada, vê se o teu regulador de voltagem está preso, se o teu filtro de ar está limpo, né, se você tem alguma coisa aqui nessa parte aqui da mangueira do combustível, se está bem apertado, se as molas aqui estão tudo funcionando direitinho, né, se os parafusos estão bem apertadinhos, assim. Não que você vá pegar uma chave e ficar testando por umas. uma expressão visual de que se alguma coisa não está, né, você pega com a mão, balança, vê se não está frouxe, se você não esqueceu de apertar em alguma manutenção que você fez, né. Verifico se as lâmpadas estão acendendo todas, né, conforme eu estou limpando. É, dou uma verificada no nível, porque eu vou aproveitar e limpar aqui em cima, né, aí já estou aqui perto do visor do nível, já dou uma olhada para ver se o nível está legal, faço essa limpeza dos comandos aqui com aquele limpa-contatos, né, e um paninho, e vejo se está tudo ok, né, dou uma... vejo se os cabos aqui não estão presos enquanto eu estou tirando a poeira. Aqui que eu comentei, que é uma área de problema em muitas motos aí, os cabos elétricos ficarem torcendo aqui, tem muita moto que passa aqui por baixo do... né, passa entre o farol, que passa aqui por baixo, tinha uma XT225 que passava por aqui. Era muito, muito, muito comum de dar problema nos cabos. E aí você, a moto de repente morria, o cara não fazia a menor ideia do que que era. Aí o cara girava o guidom para um lado, ela funciona, você gira o guidom para o outro, ela apaga, quer dizer, é o maior contato aqui nos cabos aqui. É, continuar limpando as coisas todas aqui, né, passar um paninho por aqui, ver se a embreagem, se essa parte do cabo da embreagem aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, aqui tem o cabo da embreagem, você dá uma olhada para ver se ele não está puindo, né, para você não ficar sem embreagem no meio da rua, isso é uma coisa que uma expressão visual já resolve, né. Você vê se o teu... se a molinha aqui está tudo direitinho, se os cabos estão... se a mola aqui está direitinha, né, se o teu pedal está acendendo direito as coisas, se não está vazando óleo de freio por aqui, né, pelas uniões ou pelo reparo aqui embaixo, né, por essa borrachinha do reparo, se a tua mangueira está direitinha, se por acaso não bateu nenhuma pedra, não está cortando, né. Aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas está vazando um pouquinho de óleo de freio aqui, mas eu vou trocar esse sistema todo, né, eu vou trocar as mangueiras, eu estou com tudo isso guardado lá em cima para depois trocar no momento que eu tiver um pouquinho mais de tempo, né. Você dá uma olhada na regulagem da corrente, né, que eu já comentei quando a gente passou do outro lado, vê se os discos estão direitinho. Esse meu disco aqui, ele está ruim, eu tenho que trocar ele. Se você passar a mão aqui, vocês não podem passar, mas eu posso dizer para vocês que ele está... ele está desnivelado. Então essa parte de dentro aqui está muito mais fina do que a parte de fora, né. E isso... é perigoso você começar a ficar muito fino, fica abaixo do limite de serviço do freio, você pode ter algum problema de quebra do disco, é... coisas raras de acontecer, mas... é melhor não deixar acontecer, né. Eu tenho um micrômetro, eu já medi aqui, eu já vi que já está na hora de trocar, só que com dólar do jeito que está, eu estou enrolando um pouquinho até comprar. Dá uma olhada para ver se os pneus estão cheios, né, visualmente você pode ver se a pessoa esquece de calibrar às vezes, né. Ver se o escapamento está direitinho, ver se os pistos estão funcionando, se a luz da placa está funcionando. Enquanto você vai lendo as coisas, você vai... você vai vendo as coisas, você vai vendo se está tudo direitinho, né. E... ver se as ferramentas estão aqui, se ninguém mexeu, né, porque... às vezes as pessoas... catam na rua, você só vai descobrindo a piora do mundo, quando você quiser usar e a ferramenta não estiver lá. E basicamente é isso. O vídeo ficou até um pouquinho mais longo do que eu imaginava. E... eu acho que... olha aqui... eu acho que... é... é por isso, por isso que eu acho que é importante a gente fazer a própria limpeza da moto. não estou dizendo que você vai dar um super banho com shampoo, um polimento cristalizado, uma, né, passar cera nas partes metálicas, passar um produto específico para plástico ou no plástico. Eu acho que... quem tem tempo, quem pode, ótimo, eu também gostaria de ter, mas acho que a maioria das pessoas, hoje em dia, a gente está... tem o tempo que está faltando para todo mundo. Então, o que eu faço é o que eu falei, né, passo um pano limpo pela moto toda, pega um paninho com o lustra móveis, passo na moto, vou passando nela e dando a volta. quando eu termino de dar a volta, essa parte aqui já está mais ou menos... é... um pouquinho mais seca, né, aí eu vou passando o pano para dar brilho na moto toda e fica realmente muito bom. é... fica um brilho muito bom em qualquer parte que você passar, parte metálica ou parte plástica, ele não afeta o plástico, não agride nada, eu acho muito bom. E é isso aí, galera, eu agradeço aí... é... mais uma vez eu agradeço... eu agradeço aí... é... é... todo mundo que assiste os vídeos aí, é o pessoal que comenta nos vídeos... é... como eu falei no vídeo anterior... eu faço isso aqui porque eu acho legal, eu acho que... hoje em dia... a pessoa quando passa de uma certa idade, não que me ache velho, mas... a gente já aprendeu muita coisa ao longo da vida, né, a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai acumulando conhecimento, e aí você... vai fazer o que? vai... simplesmente... levar com você isso... por nada, né... então eu acho que é importante aí... até... quem assiste os meus vídeos aí, fica às vezes pensando assim... poxa... gostaria de talvez fazer um vídeo aí também... pega e faça... use o que você tiver a mão... se você tiver um celular, use o seu celular... se você tiver uma boa câmera digital, use a sua câmera digital... é... faça um vídeo somente com áudio, pega o seu celular, grave o áudio, depois poste o áudio no... na internet... eu acho que... hoje em dia... a informação está aí para circular e... o pouco que você acha que você pode contribuir... às vezes para você é muito pouco, mas... para aquela pessoa que está precisando daquela sua informação... é... pode ser muito útil, né... eu sou analista de sistemas... eu participo do Stack Overflow... que é um site para desenvolvedores... e um dia desse eu fui lá olhar... eu tenho poucas postagens lá... não tenho muita postagem, não... e eles têm uma calculadora que diz assim... você auxiliou mil e tantas pessoas... pô... muito legal, né... você vê que... o pouco que você participa... já ajuda muita gente... e o vídeo aí... o canal... com quase 50 mil visualizações... é... eu fico muito contente... eu estou me estendendo demais já... eu vou encerrar por aqui... é... tem muito mais coisa para fazer aí... no final de semana... é... agradeço a todo mundo aí... que assiste os vídeos e... um bom final de semana para todo mundo aí... um bom dia... uma boa noite... uma boa madrugada... dependendo de que horas você estiver assistindo... porque a internet é assim... eu estou aqui de manhã... mas... quem está do outro lado pode estar em qualquer lugar... um abraço aí para vocês galera... é... até os próximos vídeos aí... bom pessoal... está aí... é... quando eu estava editando o vídeo... é... que eu percebi que eu tinha esquecido de mostrar... como é que ficou o resultado aí... da limpeza da moto... como vocês podem ver aí... apesar de que agora já está de tarde... não tem o mesmo sol que de manhã... vocês podem ver que mesmo assim... né... a moto está... o plástico... os plásticos estão brilhando... né... o tanque está aí comparado com... de manhã... é... é... outra coisa... é... os espelhos também... dá uma... limpadinha nos espelhos... né... a visibilidade ficar boa... é... o motor aí... dei uma... só passei aquele pano mesmo com... como eu tinha falado... com um pouquinho de... mostrar móveis... a carenagem traseira aí também está... com um brilhozinho bacana... né... né... aqui a traseira da moto também... né... dá um bom resultado nos plásticos... vocês podem ver o brilho que está aí... na carenagem... eu também passo nos piscas e no farol... para poder... até o bauzinho ficou... ficou bacana também... está com um brilhozinho bacana aí... e é isso... se você comparar aqui o... o tanque... como ele estava de manhã e como ele está agora né... pode ver o brilho ficou... ficou muito bom... e é isso aí... era só para mostrar o... resultado final do... da limpeza aí... tchau! 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 tchau!